São 24 as aldeias de Xisto distribuídas pela região centro, 5 estão aqui na Serra da Lousã e seja na gastronomia, no artesanato ou mesmo no alojamento, as aldeias de Xisto destacam-se pela qualidade dos serviços e produtos apresentados. Habitado natural de veados, javalis e corsos, a Serra da Lousã guarda aldeias de Xisto e aqui consegue ainda encontrar a tranquilidade que com certeza julgava já não existir. Aqui as ruas são estreitas e sinuosas, as casas são coladas e construídas de forma irregular mas o que interessa mesmo é que as portas estão sempre abertas. Aqui tem praias fluviais de água pura e fresquinha também, tem monumentos, castelos e museus para visitar. Se quiser levar uma recordação, é só entrar na rede de lojas das aldeias de Xisto. Portanto, as pessoas quando entram aqui, o que é que vêm em busca? Procuram os produtos típicos, produtos de gourmet e o artesanato. Que importância é que atribui a esta rede das aldeias de Xisto, da qual faz parte esta aldeia de Candal? É um projeto fundamental para toda a região porque começou a valorizar coisas que já existiam mas que ninguém estava a dar o devido valor. Pois é um projeto que para mim pessoalmente foi importante porque sempre procurou trabalhar com as pessoas das aldeias e não foi um projeto imposto. Portanto, foi também importante para fixar as pessoas nas aldeias, para não fugirem. Sim, é muito importante porque isto é um dos problemas que as aldeias do interior continuam a ter. Nós estamos a fazer um esforço grande para ver se sempre temos essa situação e aqui na Lusã já está no bom caminho. Venha até cá, venha conhecer a região através da rede de Aldeias do Xisto. E já agora, traga boa companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.